Seguindo aqui, na Ucrânia, a delegação da Agência Internacional de Energia Atômica chegou à usina nuclear de Zaporizhia, mas segundo a empresa de energia pública ucraniana Energotom, que acompanha os trabalhos, a agência vai ter dificuldade para fazer uma avaliação objetiva da situação por causa de interferência de força russa que controla o local desde o início de março. Isso porque os russos não estão permitindo que os inspetores da missão entrem no centro de crise da fábrica. Lá, nesse centro de crise, no meandro ali de toda a fábrica, no coração da fábrica, estão soldados. E, segundo a agência, outras situações que a Agência Internacional de Energia Atômica poderia verificar e concluir algum tipo de irregularidade. Segundo a empresa de energia da Ucrânia, os russos estão mentindo, estão distorcendo os fatos, sejam evidências que atestam os bombardeios à usina, ou até mesmo as consequências que esses bombardeios causam na infraestrutura da usina. Já o ministro da Defesa da Rússia disse hoje que o bombardeio da usina nuclear de Zaporizhia está aumentando o risco de uma catástrofe nuclear na Europa e ele culpa a Ucrânia por toda essa tensão.